O que fazer com sobras de frango assado no almoço de domingo? Olá, aqui é Regina. Com 200 gramas de frango assado desossado, acrescentando outros ingredientes, fiz uma deliciosa quiche no tamanho de 30 cm por 2,5 cm de altura. Bora fazer comigo? Vamos preparar o recheio. Numa frigideira, junte 125 gramas de linguiça calabresa e cubra com água potável. E deixe cozinhar em fogo alto, até evaporar a água e a linguiça dourar. Neste momento, adicione 135 gramas de cebola, para refogar até dourar. Após, adicione 20 gramas de vinagre. Misture e acrescente 200 gramas do frango assado, mais 50 gramas de azeitona verde picadinha. Misture e adicione 50 gramas de amendoim sem casca. Tempere com pitada de pimenta do reino. Não adicione sal, pois a linguiça e o amendoim já são salgados. Desligue o fogo e adicione 20 gramas de cheiro verde. Mexa e deixe esfriar para rechear. Passados 30 minutos, vamos abrir a massa entre plásticos, na espessura de 3 mm. Retire o plástico, emborque a forma e transfira a massa. Encaixe no canto e lateral sem repuxar. Corte as rebarbas e perfure o fundo com garfo. E leve para o freezer. Neste momento, pré-aqueça o forno a 200 graus. O tempo que ficará no freezer é o tempo de pré-aquecer o seu forno a 200 graus. Atingido a temperatura, retire a forma do freezer e leve para pré-assar na grelha inferior, por 13 minutos. Saindo do forno, deixe esfriar. Para o creme, junte 500 gramas de creme de leite com 6 ovos, noz moscada a gosto e 6 gramas de sal. Misture e reserve. Vamos rechear. Espalhe o recheio no fundo da massa pré-assada. Distribua o creme por cima do recheio. Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus na grelha do meio, por 30 minutos. Esse recheio foi valorizado com vários ingredientes que incrementaram uma pequena sobre de frango assado, resultando em uma saborosa quiche com cremosidade no ponto e envolvido em uma massa deliciosamente crocante. A conservação dessa quiche assada na geladeira é de 3 dias e pode ser congelada por 3 meses. Aqui na descrição tem um vídeo de como congelar e descongelar a quiche. Gostou dessa quiche? Compartilhe com um amigo. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Um beijo grande.